2020 foi feliz 2021 que ano 2021 ou 2020 um ano que dançamos na incerteza, onde tudo parou a cidade parou, mesmo com Cristo de braços abertos as ruas ficaram vazias, os estádios ficaram vazios o futebol parou, a praia vazia e a arte descobrimos o quanto é importante a dança o teatro a música a arte em geral a música Abertura 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 Abertura